Nematóides ou coxonilha de raiz, muita gente que cuida de suculentos ou cactos tem que lidar. Nematóides, pessoal, ele é um endoparasita, tá bom? É um vermezinho que ele coloca a sua larva lá no meio das raízes, tá bom? E aí ela forma aquelas batatinhas e você vê cheio de bolinhas lá as raízes. O que fazer? Corta tudo fora, tá bom? Elimina aquele substrato, elimina aquelas raízes, deixa a planta enraizar de novo e você planta num substrato novo. Tem gente que usa um remédio pra colocar no substrato pra matar o parasita lá. Mata, vai conseguir, muitos dizem que mata, tá bom? Mata o parasita, mas as raízes ficam danificadas, tá bom? Isso pode prejudicar mais à frente a planta. E a coxonilha de raiz, pessoal, tira da terra, lava ela bem, planta num substrato novo, lava a raiz bem, planta num substrato novo, um substrato bom, adubado ali, que daí você vai ajudar a prevenir. Mas existem muitas receitas pra lidar com a coxonilha e principalmente, tá pessoal, receitas caseiras. Quer que a gente faça vídeo? Deixa nos comentários.